Fala jogador, é o Lourdes e bom rapaziada, finalmente estamos aí com praticamente todos os executores atualizados na última versão do Roblox Então mano, vai ter Delta, Fluxo, vai ter executor Lite, vai ter Cubix, Arceus, Codex, EvonX, VegaX, mano, todos os executores Também rapaziada, executores aí pra iOS, vai ter Appleware, Cubix, IPA Então é só tu entrar aí na minha página, o link de download vai estar no comentário fixado E lá também vai ter os scripts pra Blockfruits e também scripts pra outros jogos, além dos tutoriais de como passar por um computador do canal Que é muito simples e fácil, mas caso tu precisar de ajuda, tem lá um tutorial e também um vídeo mostrando como baixe e coloque script dentro do jogo, beleza? Então resumindo, na minha página lá vai ter tudo, é só tu entrar lá e já era rapaziada Lembrando também que é muito importante tu entrar no meu servidor no Discord, porque lá tem chat pra pegar aqui dos executores Tem sorteios de contas, Robux, frutas Também tem a minha lojinha de contas com quanta raça V4, quantas com Kitsune, 30 milhões de balde e muito mais E o melhor é que sempre tem em estoque Então qualquer coisa que tu queira comprar lá vai ter E tu pode passar no chat de avaliações pra ver como realmente funciona O pessoal realmente gosta de comprar lá E é isso rapaziada, então se curtiu, deixa o like aí e valeu!